Uma conversa sobre o Brasil possível, produtivo e no caminho da modernização. Assim foi o debate realizado por uma das maiores editoras do país para discutir o Avançar Cidades, um dos três eixos do programa Agora é Avançar do Governo Federal, que diferentemente de outros programas já lançados, tem como foco não novos projetos, mas a retomada e a conclusão de obras que estão paralisadas. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, foi quem apresentou as ações do Avançar Cidades, que até o fim de 2018 deverá investir cerca de 30 bilhões de reais para a conclusão de 1.100 projetos em centenas de municípios brasileiros. São obras que estavam paralisadas, então é um investimento que você vai aproveitar para combater o desperdício, você vai retomar essas obras e consequentemente gerar os empregos. O volume de dinheiro, de recursos colocados é acima de 100 bilhões de reais e eu acredito que isso vai gerar uma movimentação de emprego muito forte no país inteiro e vai melhorar a vida das pessoas. O programa Agora é Avançar prevê investimentos de 130 bilhões de reais em três eixos até o fim de 2018. Os recursos serão aplicados em obras estruturantes nas áreas de saúde, educação, transporte, saneamento básico, esporte, cultura, defesa, comunicações, energia, habitação e iniciativas sociais, que beneficiarão milhões de famílias e vão fortalecer as infraestruturas econômica e urbana do país. É fundamental para o desenvolvimento e principalmente para o correto e planejado desenvolvimento das cidades brasileiras. Primeiro, induzir para que os gestores municipais, prefeitos e prefeitas realizem projetos para que consigamos entender o que é o desafio de cada cidade no Brasil, se é mobilidade, se é saneamento, enfim, habitação, para que nós possamos inclusive ajudar na elaboração de planos, projetos, para que nós consigamos buscar as alternativas de recursos para estes investimentos. Os recursos para o agora é avançar virão do orçamento da União, do BNDES, de fundos de empresas públicas da área de energia e do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Só em habitações populares serão 800 mil novas unidades contratadas para a faixa 1, voltada para famílias com renda até R$ 1.800,00, e principalmente para a faixa 2, para quem ganha até R$ 4.000,00 por mês. E milhares de outras unidades serão concluídas e entregues. Desde o momento em que o presidente Temer assumiu o governo, nós já entregamos à população brasileira 130 mil novas habitações, ou seja, nós estamos falando aí 700 mil pessoas que foram beneficiadas. Nós estamos trabalhando também agora para entregar essas 18 mil unidades, em janeiro nós temos mais 23 mil unidades, em fevereiro mais 22 mil unidades, e assim nós vamos perseguir.